Vídeo nosso iniciando, pra quem não sabe, eu sempre falo pra quem não sabe, meu nome é Toguro, tô aqui na Roma, tô gravando esse vídeo no quarto do hotel Eu postei na minha página no Instagram que eu iria responder alguns comentários dessa foto que eu acabei de postar agora De Viva, de 990 no rolê, gringo de casaco, se pá, não entenderam nada Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a Groves Suplementos, uma empresa que tá junto com a gente Uma fabricante de suplementos que vende os seus produtos diretamente pelo site deles Se você não conhece o site deles, é gsuplementos.com.br Utiliza o cupom Toguro, que vai te dar descontos E eles são fabricantes diretos, ou seja, não passa pela mão de lojas de suplementos Então, fideliza no like, tamo junto, curte a vinheta e é nóis, vou responder alguns comentários Vou ler alguns comentários e vou responder, tô na Europa, tô ouvindo um barulhinho de chuva Ó que top, mano, barulho de chuva, Europa, Itália e um virgem do meu lado Tamo junto, arrumou nada, hein, pai? Ah, eu, né? E o placar? O placar, você viu os chicana lá, pai? Era o que que é aquilo? Rolê de... De mexicana, irmão, na Itália pra rolê de mexicana Porra, nós só perdidos aqui, sei lá Tamo junto, fidelizando no like, é nóis Sei que tem busca do shape inexplicável Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram, o shape veio, veio ex-dilatar O shape tá seca e minha mãe já veio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC calados O único retido agora é o meu carro Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura Dieta, regime ferrado, tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura Pelas, deu 140 comentários, eu vou só responder alguns E de vez em quando eu vou parar o vídeo Porque minha câmera tá ruim, meu notebook, sei lá Às vezes teve meu vídeo que eu editei, o áudio ficou por cima Então vamos lá, João Batista Cordeiro Fala mal do Toguro, do cara Mas o shape não chega nem perto dele Foda, curte a tua irmão É isso que eu vejo, fala, sei lá, mano Às vezes uns caras comentam na minha foto Tipo, ó, Toguro, pá, nunca vai meter o shape Ô, barriga de lama, teta de cara dela Nos comentários mais ou menos assim Só que, cara, quando você vai olhando o perfil dos caras, velho Tipo Mesmo o cara que tem shape não condiz o comentário Tipo, mano, faz o seu, cuida da sua vida Tô aqui em Roma, porra, tipo Melhor sensação do mundo Você tá num Num país onde você queria estar, mano Roma, Coliseu, foda a sensação do Coliseu hoje, velho Paulo Reis Só quer saber de rolê Ainda disse que vai competir Tá certo, velho Ela tá vivendo Eu não sei se esse comentário foi na maldade Ou se foi irônico, né Mas foi o comentário de um Paulo Reis Que eu fui olhar o perfil dele E não tem nenhuma foto Tipo, perfil fake, velho Então Disso, digo mesmo Só observo, pá Galera Falando, porra, foda, eu tô em Roma, mano Tô no Coliseu Você acha que eu não vou dar um giro Eu fui lá, voltei Pra você ter noção agora Agora são duas horas da manhã Três horas da manhã É meia-noite, quarenta no Brasil, mais ou menos Eu já tô aqui, tô editando vídeo Só não tô comendo muito certo Porque, porra, país pra ter comida ruim, né, velho? Não tem nada com arroz com frango aqui, velho Tô me virando no que eu posso Não tô treinando Mas, logo menos, já volto pra Portugal Lá tem uma estrutura melhor pra gente E é isso Vamos ver o comentário Maurício Ferreira Nove e noventa Com cara da riqueza Sei No máximo, isso aí custou mais que isso Custou um pouquinho mais, velho Eu comprei essa camisa hoje aqui na Gringa Custou nove e noventa Só que foi nove e noventa euro, né Dá mais ou menos uns quarenta contos no Brasil Mas eu comprei uma camisa aleatória Gola V, eu gosto que o Gola V Comentário do João Ribeiro Parabéns, Thiago Toguro Como sabemos a longa data Você é um brother Blindado pela inveja, irmão Ignore os strumes Pois como sabemos O sol nasce pra todos É a sombra pra poucos Sucesso sempre, irmão Apenas quem te conhece De perto sabe quem você é É um cara muito de boa Humilde Mano, fique sempre com Deus É nóis, João Bem como nunca fiquei na sombra, né Tipo assim, minha vida sempre foi correria E se eu tô aqui Graças ao meu Ao meu querer, né Sempre quis Estudei Trabalhei Fiz minha correria Empreendi E é nóis, João Valeu, você pode Todos nós podemos Rayane Soares Exemplo de homem Eu me inspiro em você Que Deus ilumine sua viagem Tomo junto Rayane Soares Mikael Dinas Não sei se é isso que fala Se o Toguro não liga pra esses haters Cara, eu não tenho haters, velho Tipo assim, os caras comentam Uns comentam na brincadeira Pô, Toguro tá gordo Pá Mas aí, às vezes, eu mando Uma mensagem Pô, cara Você me mandou um Tô gordo lá Mas eu fui ver seu perfil Pá Ele fala Não, mano Pá Só comentei pra Pra chamar sua atenção Então, muitas Eu não tenho muito hater, velho Tipo assim Pô, o cara me odiar, velho Vai fazer algo melhor Vai estudar Vai ler o livro Quem tá junto tá Quem não tá, só observa Marquinho Tubarão Toguro, você é o cara, irmão Estou pouquíssimo tempo Na musculação Mas não paro de assistir seus vídeos Caras, parabéns, irmão Continuem sendo esse cara Tamo junto, Marquinhos Tubarão Olha esse filho da puta Aqui do Marcos Pauleira Imagina a cena Chegando shapeado No rolê de cabelo bombril Caralho Aí postou uma foto Da mina aqui, ó Você tá arrastando No barriguinho, né, mano Mano, você tá no shape, velho Não que eu esteja Mas ninguém vai olhar Pro seu cabelo, não, mano Vamos treinar Que cabelo não é desculpa Pra não pegar a mulher Caralho Ah, Daniel da Civo Olha, não cortar essa juba Deve ser igual Sansão Se cortar, virar frango Ah, mano O cabelo eu vou raspar Ele logo menos Cláudio Cesariano O shape tá em dia Mas o cabelo Ah, fela Jackson Amorim Problema do Toguro Não é curtir a vida É querer enganar os que seguem Eles se enganar a si mesmo Porque cadê o shape, fela Você tanto fala E fala que em Roma Como se fosse rico E seus seguidores Parar de seguir Pode dar adeus A vida boa Como assim, cara Que comentário de merda, velho Vamos ver o Jackson Amorim Que falou A gente vai ver O cara tá no shape, né Foto de perfil dele Só que não é dele, velho É um motivacional qualquer Ah, porra Colocou a foto da mulher, velho Linda na capa Porra, cara Você tá no shape, velho Pra escravo seta total, hein, brother Porra, irmão Tá te zoeira pra minha cara, né, brother Você vai ver o cara Porra, mano Porra, fela Pra você falar de alguém Sou rico não, mano Fala o dia que eu tô na Europa Que eu queria tá aqui, tá ligado Às vezes esse sentimento imponente Esse sentimento de certeza Que você tá no ambiente Às vezes causa esse Isso que você falou aqui, mano Pagar de rico, jamais Porra, cada um Faz o que gosta, velho Porra, tô aqui Tô na Europa, caralho Quero tá aqui no bagulho Então Deixa eu ler o comentário dele de novo Porque causou desentendimento humano O problema do Tuguro Não é curtir a vida É querer enganar os que seguem Ele enganar a si mesmo Porque cadê o shape, fela Que tanto fala Cara, a galera Acha que shape é Tipo assim Piririm Uma varinha mágica do Harry Potter E o shape, não, cara É trabalhoso Você viu a postagem do Buendia Buendia Foi quantas vezes Mr. Olympia O cara machucou o braço Você viu como perde rápido Uma vacilada Então o shape é constância Shape é tá junto E eu vou botar o shape, man Espero você Tá junto com a gente Aplaudindo E se motivando, obviamente Motivando a sua vida E sendo um cara melhor E fala que tá em Roma Como se fosse rico Cara, eu não falo como eu tô Como eu tô em Roma Como se estivesse rico Falar que eu tô em Roma Tipo, mano Eu sou o cara mais rico do mundo Eu posso Você não pode Não Eu falo abertamente Que eu tô aqui Mas eu abro possibilidade Pra galera também Sabendo que Pra você tá aqui Você tem que correr atrás Não é da noite pro dia Que o bagulho vai cair Pra você Não caiu pra mim, mano Tô 10 anos gravando vídeo 10 anos a correria E você vem me julgar Pelo que, mano Nem sei, velho Pessoal que criticou o Gara É um bando de vejoso Zítolo Gabrião Glauber Oliveira Créditos em mim Tava me lembrando Mas as camisas 990 Toguro Quer viver E ostentar Tá certo Meter um shape Foda E curti-lo É nóis, mano Mas se ostentar não Vamos ostentar o shape Ostentar O carro Esses bagulho Eu não corto Mas é só o go Entende os caras Tudo com roupa de marca E você com uma camisa De 990 Tamo junto Essa é a ideia, mano Mostrar que tanto faz Ó, mano O cara meteu a chá Um shape Meteu uma É o Jean Meteu um like pra ele aqui Jean da Silva Tô vivendo É nóis, parceiro Tamo junto Fidelizando sempre, velho Tá frio Mas ele foi Sem casaco Pra mostrar o shape Não, velho Eu fui de casaco Só que foi, sei lá Você paga um euro E você consegue guardar O casaco Caralho Tá me sentindo esvapos Você consegue guardar O casaco Dentro do rolê, velho Breno Miranda Boa, Toguro Atropelando geral No rolê De shape Camiseta Tamo junto, mano Henrique Rodrigues Bugando a todos Aí, Toguro Aproveita o máximo Tamo junto, irmão É, Jonas Silva Igual dizem Você vai calar a boca De muita gente Do pessoal que critica E de todos aí Fala é nóis, Jonas Silva Jonas Luan Santos Luiz Santana Aí, pai Não tem que meter Camisa carona, não O negócio é o shape Fala, tio Camisa carona É, camisa cara Luiz Felipe Thomas O shape tá top, mano Curti a viagem Tamo junto Aleph Nascimento Guru Você vai pra Orlando Fazer vídeos com o John Vlogs Cara, logo menos Gastei pra caralho Nessa viagem aqui Mesmo a Growth Suplementos ajudando a gente Cara, acho que Tô com a teta de negra Mesmo a Growth Ajudando a gente É um gasto, velho Só euro, Uber A parada toda E essa viagem Que eu desci aqui pra Europa Tô acendo tudo no meu bolso Kevin dos Santos Aí, Togu Vamos arrumar esse cabelo Tá Tá tudo quebrado, mano Meu cabelo tá zoado Preciso comprar umas Umas Uns creminhos Eles andam sordia Aproveita tudo De bom Tamo junto Leo Amaro Para de falar em Uber Com Um pouco nos vídeos Por favor, Togs Abraço, tô vivendo Porra, Uber é caro aqui, viado Caro pra caralho, velho Casado, casado Eu errei aqui Jonas Silva A pessoa fala que vai vir Pro rolê Mas os caras Não vêem sua dieta O negócio que você toma Tá treinando Acho assim Que a pessoa pode fazer Tudo o que quiser Tamo junto, Jonas Silvas É nóis, mano Olha, o Márcio Ferreira Esse projeto de 2018 Pra subir nos palcos Nunca será O cara tá me julgando De uma foto Vamos ver Vamos ver o perfil do cara Vamos ver Ah, mano O cara tá no shape Tá no shape, velho Tá O cara tá sorrindo Porra, Fela Porra, Fela Bebida ali atrás, Fela Porra, Fela Tá me julgando, pai Porra, Fela Porra, irmão Márcio Ferreira Eu fiz um videozinho aqui Rápido Respondendo a galera Acho que dá pra ter um quadro aí, né Uma vez por semana Todo domingo Eu fazer uma postagem Mais ou menos E fazer um reaction Seria um Eu ler o comentário E ver o que eu achei Eu achei interessante Essa postagem Tô aqui na Itália, Roma E a galera acha que A vida só se resume em dieta Em treino Bem como Só se resume em balada Não Tudo é um pouquinho de cada E jamais Que eu vou deixar de viver Pra Um objetivo Que não me leva à vida, né Porque a vida Pô, tô em Roma Acho que eu vou dar um giro Vou conhecer a noite aqui Lembrando Tô tomando água Não bebi nada Tô embriagado, caralho Tô Usei droga Sábado à noite Tem muita gente que tá Critica aqui Tá no rolê Tá bebendo Tá usando tudo Lembrando que cada um faz o que é da vida, Fela O importante é você mostrar o resultado Pra você mesmo, mano Não mostrar o resultado pros outros Mas, obviamente Que quando eu voltar daqui Vamos se instalar na caverna Em casa Tamo junto Fideliza no like Se você gostou desse react aí Tinha uma parte de comentário Mas o meu brother Tá quase dormindo ali Também são 4 horas da manhã E nós vamos 4 horas da manhã Não, não Vamos ver que horas são certo Porque senão o galera vai É, velho 4 horas da manhã Vou editar rapidão Fideliza no like É nóis 2 horas da manhã 5 horas da manhã